Fala galera, aqui é o Botafogo do Playcom, mais um vídeo de Last Day, estamos aqui novamente no Porto, se você acompanha um dos vídeos anteriores galera, a gente pegou aqui, passou do level 20 né, e eu fiquei na dúvida aí se ia ter level 21 ou se todos os levels agora seria 20 máximo e sempre a gente ia pegar a chave né, eu acredito que com essa entrega eu vou pegar essa chave aqui, a gente vai ver se vai permanecer no level 20 ou 21 né, aqui ó, bloqueado nada ainda, provavelmente uma das próximas atualizações, esperamos aí ter novidades, estou com caixa, estou fazendo essas caixas aqui mesmo, mesmo não compensando aí, mas eu quero ver o level subindo ali para ver o que vai acontecer aqui, que vai mudar, então se você é novo, deixe seu like no canal, compartilhe o vídeo com o amigo, vamos aqui ó, começar com as caixinhas mais fracas aqui ó, com o quarto aqui, sem seguro, vamos de boa, vamos sem riscar carga né, é, para quem não sabe aí né, a gente já falou, mas para quem não estava sabendo mesmo assim, as entregas são fixas tá, elas não são de temporadas, elas não mudam, só o que vai mudar aqui galera, é que não tem mais as caixas de natal né, já estava ficando difícil fazer caixa de natal aí né, então, pelo menos isso né, não tem caixa, eu acredito que na próxima atualização, então, devo entrar uma, uma, um tema de temporada aí, que coloque tá, caixas diferentes para entrega, não sabemos, pode até ser que sim, ser que não, mas vamos lá, vamos entregar aqui ó, é, quem aí não, quem, essas caixas aqui agora galera, essas aqui ó, que faltam, é só para quem montou o barco tá, quem não montou o barco elas não aparecem né, mas vamos com o seguro aqui ó, vamos ver se a pontuação ali vai aumentar, vamos ver se a pontuação aqui vai aumentar, 52, ah, ganha 3 terra, terra a gente farma fácil né, terra na areia né, é areia, pra mim é quase a mesma, quase a mesma coisa de terra, vamos aqui ó, vamos aqui, vamos aqui, pontuação, agora que a preta ali dá pontuação, bacana hein, pontuação bacana, tô pulando aqui ó, um por seguro, beleza, vamos pôr essa preta aqui ó, um por seguro com ela, e ver se a gente vai ganhar mais pontinha ali ó, 70, pior que não ganha, ó, ganhou ó, 78, eu dificilmente ganho uma pontuação a mais aqui ó, mas ganhou, já compensou, vamos de novo ó, ó, caraca, ganhei uma mini usa, vou até tirar aqui pra vocês verem ó, ó, ganhei uma mini usa ó, nossa, subiu mais ponta hein, ó, tá vendo essa preta aqui, já tá compensando e com segura hein, compensando, com certeza que subiu né, cadê a mini usa, já foi aqui ó, os prêmiozinhos que eu ganhei né, e tá aí ó, então galera foi pro level 21 né, então o level máximo daqui é 20 pra ganhar esses prêmios, e depois vai subindo, será que é infinitamente, será que chega no 99, agora pra chegar no 99 ali vai ser cabuloso né, a chavezinha aí que eu não vou abrir agora tá, depois a gente vai, vamos guardar as chaves e subir umas pontuação, mas depois a gente vê se os prêmios vão subir lá também tá, ó, aqui eu tô com os itens aqui, deixa eu guardar vocês aqui, tá, a gente vai dar uma farmadinha, vamos dar uma farmadinha ali de areia, tá, vamos pegar nosso barco aqui ó, e dar aquela navegada maruta, se você não deixou o like, deixa o like, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, deixa eu encher essa gasosa aqui ó, entra aí no barco galera e partiu, vamos partir ali pra aquele areia do lado ali ó, a gente vai farmar umas areia, tô farmando aqui galera, frequentemente tá, tanto aqui quanto lá no, na caverna, porque se pedir esses itens na próxima atualização eu já vou ter, tá, então se você montou o barco, continue farmando, se você não montou, continue correndo atrás tá, porque ele não é, tá, não tá difícil, se você não conseguiu ainda, continue que na próxima atualização deve vir alguma coisa, algum prêmio aí de peças aí pra tá, é, ajudando mais ainda tá, se você completar o barco, vamos aqui, vamos aqui, vamos matar esses camaradas, agora Scarlett fica comigo né, não, 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 não precisa de ganhar ponta aí de temporada, então é ela pra matar os zumbis aí de boa né, ó, matar os zumbis aí de boa, olha o tanto que tá aqui meu, você tá doido, para de cuspir em mim isso, aí ó, eu dei uma andada ali pra pegar os negócios ó, aí tu vai tomar pipoco então, vai tomar pipoco ó, ah, foi cuspindo em mim, ó, Scarlett já matou, ah, ele tava preso ali né, esse Scarlett, que eu cheguei perto, Scarlett mordeu, ele não saiu de lá ó, pega aí, beleza, né, aquilo que a gente pega aqui ó, só pra ter alguns, né, pra mim poder dividir ali, porque depois eu taco no alto e já era né, taco no alto e já era, pô, 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 pega esse daí, pega esse daí, pega esse daí, beleza, e vamos matar todo mundo aqui ó, vamos matar todo mundo que eu gosto de pôr no alto, ó, que 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 é isso aí, tentou pular, tentou pular, que não, que não, tenta pular aqui não, opa, sai pular aí, perdeu a cabeça, ó, esses bichinhos tá me vendo demais, viu, tá doido, agora esse daqui ó, não dá pra me dar pra minotear ele, ó, vou ter que tirar essa areia daqui ó, agora, agora eu consigo, o bom da areia galera, que pega rapidão ó, caraca, esses trens tudo que a gente farma tinha que ser rapidão assim também, o pior que eu tô sem água aqui, sem rango, né, pra encher minha sede ali ó, sacanagem, já me viram? Ah, mas vocês tão me vendo, ah, esse grandão, né, andou tão me vendo de longe demais, velho, tá doido, rapaz, tá doido, opa, calma, que pra que todo esse nervosismo aí, vamos tranquilo, suave, retorna esse daí, cabecinha voou, 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 esse bichinho aqui, já era, já era, já era, cadê, 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 cadê mais, acabou? Ah, tem uma folha voando ali, ó, que ficou dando a sombra no chão, eu acho que, ó, eu ia falar que acho que acabou, mas acabou nada, hein, ah, agora vem todo mundo, eita, vou dar uns picô com eles aqui, ó, ver os outros vindo, pegar pelo menos um por trás, né, já que tá todo mundo vindo que nem mim, um aí, o que que é isso, ó, eu acho que agora acabou, galera, acho que agora acabou, né, beleza, deixa eu ver, acho que não vai dar, deixa eu dividir aqui, ó, se não ele comece a pegar as outras coisas, e eu não quero que ele pegue as outras coisas agora, né, ó, não, aqui nem precisa, aqui eu posso dividir você, e tacar no alto, né, porque minha sede ali, ó, é acertada, rapaz, ó, aqui, 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 porra, velho, sacanagem, sacanagem mesmo, Então, galera, se gostou do vídeo, dê seu like, eu sou o Bob, vejo no próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau! Tchau!